Hoje é segunda-feira, dia 10 de setembro de 2018, começando mais um vídeo do canal Não é só futebol. E como não é só futebol, hoje a gente vai falar de futebol. Bom, essa data, aniversário do Pet, aí Petkovic, ídolo do Flamengo, jogou por vários times, do Rio, jogou na Bahia, enfim, a gente vai falar do Pet, a gente vai falar do Renato Gaúcho também, também, outro ídolo do Flamengo e do Grêmio, a gente tem coisas para falar sobre o problema que o Renato teve ontem com a torcida do Inter, com os jogadores do Internacional também tentando, o Renato tentando invadir vestiário do Internacional após o jogo, após a derrota do Grêmio para o Inter por 1x0. O Renato fez aniversário ontem, 56 anos, e o Pet faz hoje, tá? 46 anos de idade, né? É aí, 10 anos aí, praticamente, 10 anos exatos, separando aí uma geração da outra, o Pet, campeão brasileiro pelo Flamengo em 2009, o Renato, campeão brasileiro pelo Flamengo em 1987. Sim, o Flamengo é campeão brasileiro de 1987. Eu acho que eu nem precisava estar dizendo isso aqui, mas sempre bom a gente esclarecer. Inclusive, no jornal impresso, a gente sempre deixou muito claro, na mídia, existem os livros, existe a história, o Sport, sim, é campeão também do módulo amarelo, né? Que é como se fosse uma outra divisão do campeonato. Quando surgiu aquele campeonato da Copa União, o Campeonato Brasileiro de 1987, né? O Flamengo, com mais 12 times grandes, disputavam o módulo verde. E o Sport, com outros times bons também, mas Guarani, enfim, outros times, jogavam o módulo amarelo, né? No final, era para haver um cruzamento desses times, e isso foi listado pela CBF. Os grandes, os 13 grandes do Brasil, antes de começar o campeonato, entraram já num acordo de que não haveria esse cruzamento, né? Não haveria cruzamento. Então, antes de saber quem venceria, foi para o campeonato, e no final o Flamengo foi campeão em cima do Internacional, o jogo que o Brasil inteiro assistiu, o jogo que o Maracanã estava lotado, no jogo que o Bebeto fez um gol na saída do Tafarel, um passe extraordinário do Andrade, e o Tafarel, goleiro, saiu, Bebeto por baixo, aquele time fantástico do Flamengo que o Renato Gaúcho fazia parte. Do outro lado, houve também a final do módulo amarelo entre o Guarani e o Sport, né? Foi um jogo que teve muito pouco público, que não teve destaque na mídia, até pelo apelo da população, e de que todos já sabiam que não haveria cruzamento, né? Apenas a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, queria esse cruzamento, portanto a CBF intitula o esporte como o único campeão, mas nós do jornalismo, nós do futebol, né? Claro que a gente deixa aquela brincadeira para a torcida, um fala, outro fala, mas todos nós sabemos que o Flamengo é campeão brasileiro de 1987, assim como o esporte campeão brasileiro, também de 87, do módulo amarelo. Porra, Alê, estava no meu sono da tarde, peraí, você está falando de Flamengo? Está falando de Flamengo, eu vou me meter, cara. Se estiver falando de Flamengo, eu vou me meter. Pô, lembra aí, cara, a final dos caras não teve nem... Pô, pelo amor de Deus, a final que os caras dizem que é a final do brasileiro de 87, não teve nem final. Decidiram na moeda. 11 a 11 nos pênaltis, eles decidiram na moedinha. Pelo amor de Deus, faça-me o favor, né, Alê? Vamos falar do Inter um pouquinho, que venceu ontem o Grêmio por 1 a 0, e é para a gente poder chegar no remato aqui. O Inter fez um bom jogo, o Marcelo Lomba defendeu tudo o que tinha direito, teve uma bola do André, uma confusão na área também, logo após o gol do Internacional, o Grêmio chegou com o André, o Lomba pegou, depois em seguida pegou uma outra. Espetacular também, muito bem o goleiro Marcelo Lomba, e não é de agora, viu? Vem fazendo bons jogos no Internacional, que vem crescendo muito de produção, falamos isso no vídeo passado, sobre o Inter aí subindo bastante, né, e se mantendo, né, se mantendo. Vamos ver até onde vai conseguir. E o Renato Gaúcho, que nasceu 9 de 9 de 52, 56 anos, nasceu em Guaporé, ídolo do Flamengo, ídolo do Grêmio, fez o gol mais importante aí, mais importante da época, em 83, do Grêmio campeão mundial, o gol do Renato. O Renato jogando muito naquele Flamengo de 87, aquele jogo contra o Atlético Mineiro, acho que todo mundo lembra, quem não é da época deve ter visto aí na internet, quando o Renato fez grandes jogos, e não é só esse, viu, gente? O Renato jogou muita bola, muita bola. E o Pet, 2009, e também aquele gol de falta em 2001, contra o Vasco na final do Carioca, que coisa, hein, gente? O Pet e o Renato, aniversários próximos. Muita gente dizia ontem que fariam aniversários juntos, é no dia 9, mas não, o Renato dia 9, o Pet dia 10. Mas a gente pode colocar aí, fazer uma festa só, Renato e Pet, dois ídolos com 10 anos de distância aqui, de uma geração da outra, né? Então, o Gabriel, voltando ao assunto do início, o Gabriel me mandou uma mensagem de manhã, falando que foi muito legal, tal, tal, e pra eu fazer aí um paralelo do Renato, do Pet, que a torcida do Flamengo pede muito Pet como técnico, né? Nesse momento aí que o Barbieri andou perdendo pouco controle, aí nessa navegada dele, né? O barco não afundou, não. Inclusive, eu acho que tá bem, tá indo, né? O torcedor é muito passional, o torcedor quer o resultado, como estava tendo antes da Copa. Pô, cara, de novo? Agora tá me chamando de passional? O que o cara que me segue, o cara que é inscrito meu, vai achar ali? Ah, aquele cara, eu vou assistir aquele cara não, porque ele é passional, ele fala um negócio, depois ele fala outro. Ah, ali, não faz isso, né, cara? Tá me chamando de passional? Eu sou jornalista também, cara. Só que eu sou um jornalista que fala de Flamengo e tudo mais. Ah, tudo bem. Continua aí com o seu pensamento. Eu não vou interromper mais, não. Você que tá aí no canal do meu, do Alê Carlo Magno. Não é só futebol. Se inscreve aí, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Continua aí, meu amigo! Mas é muito difícil. A gente teve alguns anos, no ano passado o Corinthians se manteve, teve alguns anos atrás o Cruzeiro, o próprio São Paulo do município, que era um time que não jogava bem, fazia um gol, ganhava de 1 a 0 e ia. Mas, hoje em dia, os clubes pegaram isso, como joga o Campeonato Brasileiro, que todo jogo é uma final, então fica muito difícil. Os adversários também se fazem muito difíceis contra o Flamengo. Se fazem muito difíceis contra o Flamengo. Mas eu acho que o Renato seria um excelente técnico para o time do Flamengo. Por conhecer Flamengo, por já estar mais tempo, já é um treinador. Aliás, o Renato não seria só bom técnico para o Flamengo, não. Eu acho que o Renato Gaúcho, hoje, está pronto até para ser técnico da Seleção Brasileira. Inclusive, na minha opinião, seria o técnico que deveria substituir o Tite. O próximo técnico da Seleção, quem deveria ser? Na minha opinião, seria o Renato Gaúcho. Pelo que já fez, pelo que vem fazendo no Grêmio. E começou muito como chacota, viu, gente? Lá no Fluminense, no Atlético Paranaense, no Vasco. Dirigiu 13 partidas, no Bahia. Muita gente, aquela coisa folclórica. E o Renato foi, demonstrou, se dedicou. Diz que não estuda muito, que fala a língua do boleiro, que bota para jogar, que arma o seu time. Mas não é, não. O Renato, eu vi uma entrevista muito boa. Eu trabalhei também no jornal, tive a oportunidade de entrevistar o Renato Gaúcho. É um cara muito esclarecido, que entende de vestiário, entende de time, entende de grupo. E eu acho que seria um bom nome para o Renato. Do Pet, a gente vai falar daqui a pouco, tá, gente? Se seria um bom nome ou não para o Flamengo. A gente vai falar daqui a pouco. E o Renato, aniversariante, ontem, no dia do seu aniversário, arrumou aquela confusão toda no Beira Rio, que todo mundo sabe que isso foi um episódio de ontem. A história que eu fiquei sabendo, tá, através do repórter Rodrigo Bueno, da Fox Sports, a notícia é dele, tá bom? Na verdade, foi no campeonato gaúcho desse ano. O Grêmio eliminou, antes do jogo, o Grêmio-Inter, tá, o Grêmio vivia uma fase muito melhor, tá, e o Inter numa situação bem complicada. Houve um acordo de cavaleiros, né, através do D'Alessandro, ídolo e jogador do Internacional, onde chegou para alguns jogadores do Grêmio, e sugeriu que não houvesse muito algazar com relação à vitória, título, etc e tal. E isso foi para a rede social também. Torcedores se uniram, né, para pedir isso, enfim. Acabou que foi um acordo de cavaleiros e não houve tanta, eu vou dizer que não houve tanta zoação, porque isso faz parte da torcida e joga para a torcida e vai embora, e eu acho muito legal, muito justo, muito válido. A torcida tem direito de fazer o que quiser, de falar o que quiser. Mas, principalmente, nos vestiários, para não ter aquela coisa que tem muito no Grenal, como em todo clássico nacional, né, tem muita rixa, muita rivalidade. Um ganha, provoca o adversário, provoca o torcedor. E o Grêmio aceitou essa situação, né, e acabou não tendo muita, muita, claro, teve repercussão, mas não teve muita, vamos dizer, zoação por parte do, 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 o torcedor, o jogador não deve zoar, claro, o companheiro, mas sempre tem aquela coisinha dentro de campo, uma, uma, fala aqui, fala ali, enfim. E ontem, não foi, ontem foi diferente, né, na vitória do Inter, na vitória do Inter, o time começou em campo, aquela coisa, foi para a arquibancada e o Renato não gostou da situação, foi tirar a satisfação do Internacional dentro do vestiário. O torcedor adora, vai o delírio, né, ó a mão da porra, aquela coisa toda de internet, e o Renato é mito, o Renato é aquilo, o Renato é aquilo. Existem dois pontos de vista, né, gente. O desportivo, né, o profissional, e a questão de ir para a galera e fazer tudo, toda essa algazar. Não era a hora do Renato Gaúcho entrar no vestiário do Internacional, após a vitória do Inter, né, o Colorado venceu, deixa ele lá, deixa ele comemorar no seu vestiário. O Renato não tem, técnico não tem que entrar em vestiário do outro time. Isso aí, sou fã do Renato, adoro o Renato, mas eu acho que nesse aspecto o Renato errou. Depois, na coletiva, ele disse, foi bem claro, sobre, ele deixou na entrelinhas, ele falou, pergunta para o lado de lá, o que de fato aconteceu há cinco meses atrás, ele se referia, né, segundo o Rodrigo Bueno da Fox Sports, ele se referia ao Campeonato Gaúcho. esse acordo que eu acabei de dizer que houve atrás. E o pessoal, claro, não quis receber, não deixou entrar, teve confusão, teve polícia, quase teve uma pancadaria lá, e o Renato causou aquele tumulto todo, mudando um pouco. Eu não gosto de ficar falando muito em extracampo, né, gente? Eu que sou jornalista da antiga, eu que assisto muito, gosto muito, a gente gosta muito de falar do que tem em jogo. Mas o Gabriel me pediu para que eu falasse dessa situação e fizesse um paralelo entre o Renato e o Pet. Quanto ao Pet, tá, gente? Agora vamos falar um pouquinho do Pet. O Pet e o Hidro, eu estava no Maracanã nesse jogo de 2009, contra o próprio Internacional, contra o Grêmio, né, contra o Grêmio, o Hidro jogava outro jogo também, disputando título, contra o Grêmio. Inclusive, estava com o Papa nesse jogo, tem vídeo nosso aí, se achar, vai, se procurar, vai achar, pessoal. Mas o Pet, eu acho que o Pet não seria, agora não era o momento para o Pet, tá? Por quê? Se fosse, seria uma jogada da direção para poder fazer, jogar para a torcida. Sabe aquela coisa? Acalmar, colocar alguém de linha de frente. O Pet não tem história como treinador, pessoal. O Pet, ele foi técnico em alguns clubes, mas não teve passagens grandiosas. Talvez como um diretor de futebol, né, um cara, um cara muito inteligente, um cara que conhece o Flamengo, conhece muito o Flamengo, um grande ídolo. Mas eu não sei se seria bom para o Pet, inclusive, assumir como treinador agora o Flamengo, né? Tal Barbieri é o melhor? Né? É, a gente vai, tem que dar tempo para ele trabalhar. Ele provou que o jogo ser bom e mostrou em outros. É, muita, muita, muita dificuldade também, principalmente substituições, algumas acertou, claro, né, mas você vê a questão do ataque, ele joga dourado, joga uribe, joga lincoln, no outro jogo, quem começou jogando não está nem relacionado, então a gente vê que é isso. na lateral, né, nas laterais, inclusive o problema mais sério do Flamengo, na minha opinião, as laterais, e muita gente lá dentro diz que não precisa de lateral, não precisa de lateral, e agora é muito fácil vir, coloca, por exemplo, o Pet, que é um ídolo, para acalmar o seu lado, para ter uma tranquilidade política, por exemplo, para depois falar que, ah, deu errado, o Pet, né, vai cair nas costas dele, costas grandes, costas largas, que não vai mudar, manchar, estragar a história do Pet no Flamengo. Eu acho que não é o momento, não é a hora, apesar de muita gente discordar de mim, achando que tem que colocar logo o Pet. Eu acho que deveria esperar, porque vai acontecer isso, viu gente, não vai conseguir mudar o futebol, de uma hora para a outra, dar muito em cima, deveria ter feito antes. Se fosse lá atrás, quando contrataram o Carpegiani, para ser coordenador de futebol, falar assim, olha, vamos trazer o Pet, é um cara que entende o Flamengo, o Carpegiani também entende o Flamengo, só que o Carpegiani não foi contratado, para ser técnico, né, aconteceu ali, caiu no colo, aquela coisa, foi, foi levando, e bom, enfim, aí aconteceu o que a gente já sabe. Pessoal, é isso então, um grande abraço para vocês, feliz aniversário aí, para o Renato Gaúcho, que é de Guaporé, 56 anos, para o Pet, nascido em 10 de nove de 72, 46 anos, nosso ídolo também, um grande abraço a todos, muito obrigado, mais uma vez, eu peço para você se inscrever no canal, dar a sua curtida, clicar no sininho, fazer tudo isso aí, que você já está acostumado, e que eu estou me adaptando agora, tá bom gente, estou muito feliz, muito satisfeito, em estar podendo participar, desse, desse canal, do Papo, tá bom, um grande abraço, um beijo para vocês, e obrigado, até a próxima.